Olá, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, dando continuidade à nossa revisão para o Enem, o Revisa Acadêmico, vamos abordar hoje um tema que não é o principal que cai no Enem, mas está entre os cinco mais explorados, que é a genética. Então, tem uma frequência muito grande, mas ele pode aparecer, como todo ano aparece, uma ou outra questão, duas questões, talvez, no máximo, três questões de genética entre as 15 que tem lá de biologia. A não ser que haja uma mudança muito grande no perfil do Enem, esse ano a gente espera que seja por aí. Então, não são questões parecidas com as que caem na universidade, de questões de cálculo e tal, são mais questões de interpretação na sua grande maioria. A gente escolheu aqui para vocês algumas, aquelas que têm o perfil que se repete mais, mais cobrado. E vamos ver como é que a gente vai resolver essas questões aqui. Então, começando. A primeira questão, ela caiu em 2009. Diz o seguinte. Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada devido a uma explosão. Indícios, como certos adereços de metal usado pela vítima, sugerem que a mesma seja filha de um determinado casal. Então, está dizendo já que é uma menina, né? Os indícios sugerem que seja uma menina filha de um casal. Uma equipe policial de perícia teve acesso ao material biológico carbonizado da vítima, reduzido praticamente a fragmentos de ossos. Então, sobrou da vítima lá praticamente só ossos, certo? Sabe-se que é possível obter DNA em condições para análise genética de parte do tecido interno do osso. Tecido lá, da medula óssea, né? Da medula. Os peritos necessitam escolher entre cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais, X e Y, ou DNA MT, DNA mitocondrial. Então, eles têm essas opções, né? Escolher entre os cromossomos autossômicos, no nosso caso são 22 pares, cromossomos sexuais um par, e o DNA mitocondrial. A melhor opção, a melhor opção, tá? Todas podem, mas ele quer a melhor, para identificação do parentesco da vítima, provavelmente uma menina, com o referido casal, né? Qual é desses materiais o melhor, né? Sabe-se, entre outros aspectos, sabe-se que, entre outros aspectos, o número de cópia de um mesmo cromossomo por cela, maximiza a chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da explosão, tá? Com base nessas informações, e tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria a utilização. Então, você tem que voltar aqui no contexto da questão, e o mais importante que ele diz que praticamente só sobrou do corpo da vítima fragmentos de ossos, tá? E ele fala de três opções, cromossomos autossomos, está no núcleo da célula. Cromossomos sexuais, um par, aqui tem 22 par, aqui tem um. E o cromossomo das mitocôndrias, DNA mitocondrial, tá? Então, o que que tem mais na célula? Núcleo ou mitocôndria? Onde eu vou encontrar mais material para trabalhar numa prova de DNA, certo? Então, você tem que ter isso em mente. Com base nessas informações, tendo em vista os diferentes padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor opção para a perícia seria utilizar. O DNA mitocondrial transmitido ao longo da linhagem materna, pois em cada célula humana há várias cópias dessa molécula. Isso é certo. O cromossomo X só tem dois, pois a vítima herdou duas cópias desses cromossomos, sendo assim um número superior aos demais. Não, o autossômico tem 24, 44 que só tem dois. Cromossomos autossômicos, pois esse cromossomo apresenta maior quantidade de material genético quando comparado ao nuclear, como, por exemplo, ao da mitocôndria. Não. O cromossomo Y, se era uma menina, não tem cromossomo Y, pois em condição normal é transmitido integralmente do pai para toda a prole. Não, só para os meninos, certo? E o feminino tem duas cópias? Não, tem duas cópias de X, não de Y. De marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, pois estes, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias, por célula, e os demais apenas em uma. Não. Então, as mitocôndrias estão em maior quantidade. Ele é transmitido da mãe para todos os filhos, da mãe. A mitocôndria não tem pai, a mitocôndria só tem mãe. Então, essa seria a melhor opção para fazer esse teste de DNA para reconhecimento dessa vítima. Beleza? Então, segunda questão, fala o seguinte, 2009. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, a UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria E.xerichia coli, para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. Insulina é um hormônio, né? Regula a taxa alta de glicose no sangue. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias. Um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir de pâncreas, de porcos principalmente, de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência A. O aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas de suíno. B. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. C. O progresso da técnica da síntese química do hormônio. D. Impacto favorável na saúde dos indivíduos diabéticos. E. A criação de animais transgênicos. Então, pegou um gene do produtor da insulina e colocou na bactéria. A bactéria é um organismo geneticamente modificado. E assim, como o gene é humano, esse impacto na vida dos diabéticos vai ser favorável, porque vai ter uma insulina humana em vez de uma insulina de um outro animal mamífero. Terceira questão diz o seguinte. É em 2009. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original, que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneiras idênticas, com exceção das condições de iluminação. Então, tudo igual, só iluminação diferente. Sendo que um grupo foi exposto a ciclo de iluminação natural, solar natural, dia e noite. E o outro foi mantido no escuro. Então, pegou a mesma planta, obteve clones e uma foi colocada no ciclo natural de luz e outra no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. A mesma planta. Mudou o ambiente, mudou a característica dela. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentam o mesmo genótipo e o fenótipo diferente. Genótipo e fenótipo idêntico? Não, o fenótipo está diferente. Uma está com a folha amarelada e a outra com a folha verde. Os genótipos idênticos e fenótipos diferentes? Boa. Diferença no genótipo e no fenótipo? Não. O mesmo fenótipo? Não. O mesmo fenótipo também não, porque uma está amarelada e a outra está escura. Então, ficamos aí com a alternativa B. Ok? Então, muda-se o fenótipo, mas não muda o genótipo. Quarta questão diz o seguinte. O Instituto de Pesquisa Norte-Americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética. Recentemente, lá em 2011. Uma bactéria chamada Microplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie, a bactéria Microplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da microporo capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da microporo micóide começou a gerenciar a célula produzindo suas proteínas. Certo? Ok. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a que a possibilidade de sequenciar o genoma de bactérias para serem utilizadas como receptores de cromossomo artificiais. B. Capacidade de criação pela ciência de nova forma de vida utilizando substâncias como carboidrato e lipídio. Falou alguma coisa sobre isso? A possibilidade de produção em massa de bactérias Microplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais. A possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzirem medicamentos, vacinas e biocombustíveis. É para isso que serve, teoricamente, essa tecnologia. Capacidade da bactéria Microplasma capricolum expressar sua proteína na bactéria sintetizada e esta ser utilizada na indústria. Então, ele pergunta aqui. A importância dessa inovação, a biotecnologia para a comunidade científica. Essa experiência abre portas, abre horizontes para se programar micro-organismos para produzir medicamento, vacina, biocombustível. Ok? Então, a alternativa D aqui. Beleza, galera? Então, vocês estão vendo que essa questão de DNA recombinante, engenharia genética, biotecnologia é muito presente nas questões do senhor Enem, Exame Nacional de Curso. Essa questão, nós já fizemos ela em outra oportunidade. Vamos relembrar aqui. Na investigação de paternidade por análise de DNA, Avalia-se o perfil genético da mãe. Da mãe, aqui. Do suposto pai. Está aqui. E do filho, pela análise de região do genoma das pessoas envolvidas. Cada indivíduo, no caso o filho, aqui, apresenta um par de alelos iguais ou diferentes. Isto é, são homozigotos ou heterozigotos para cada região cromossômica. O esquema, esse aqui, representa uma eletroforese, que é a última etapa do exame de DNA. Depois é só análise, jogar no soft para fazer análise. A gente fala, vai correr o DNA. Aqui são as bandas de DNA da mãe, do filho e do suposto pai. Em cinco regiões genômicas, classificadas em A, B, C, D e E. Então, cinco regiões dos cromossomos dessas pessoas aí, do DNA dessas pessoas. Cada uma com cinco alelos. Um, dois, três, quatro, cinco. Analisadas em uma urna, em uma urna, uma investigação de paternidade. Aqui é uma. Investigação de paternidade. Quais alelos, aqui são os alelos, possíveis alelos. Quais alelos, na sequência dessas regiões apresentadas, filho recebeu obrigatoriamente do pai? Então, vamos lá. Qual desse aqui, na sequência do A até o E, de um até o cinco, foi transmitido desse homem para esse filho? Então, o dois do A. O que mais? Aqui, ó. O quatro do B. Aqui, ó. O dois do C. Aqui, ó. O um do D. E o quatro do E. Deu para entender? Vamos pôr a reguinha. Então, ó. Aqui, ó. Então, ó. No A, esse homem doa esse alelo para o filho, ó. O dois. Tá? Então, onde tem dois aqui, ó. Aqui não tem dois, aqui não tem dois. Certo? Depois, esse homem doa aqui, ó. O quatro, tá? Do B. Então, o segundo aqui tem que ser quatro, ó. Aqui já foi. Estão compreendendo? E aqui? Aqui foi o dois do C. Então, o terceiro aqui tem que ser dois. Então, aqui tá fora, ó. O dois do C. E aqui? O um do D. E no final aqui, o três do E. Então, ficamos com a alternativa B. Tranquilo, certo? Sem maiores problemas. É assim que se faz se esse homem doou DNA para essa criança aqui ou não. Tá? E qual foi que ele doou? Seis. 2013, esse Enem aqui. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelo geneticista, desculpa. Dois caracteres entre os mais estudados. Tamanho da asa e a cor do corpo. Se como Mendes escolheu a altura, a forma da semente, a cor dos cotiletes, aqui tá se escolhendo o tamanho da asa da mosca e o corpo, a cor do corpo da mosca. Cada um condicionado por genes autossômicos. São genes que têm a mesma possibilidade, probabilidade de ser doado para filhos e filhas, machos e fêmeas. Em se tratando do tamanho de asa, a característica asa vestigial, quase nem aparece, é recessiva. E a característica asa longa é dominante. Então, asa longa é dominante, asa vestigial é recessiva. Em relação à cor do corpo do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a coloração preta é dominante. Ok? Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Um de híbrido. Segundo a lei de Mendes. Dos quais foram geradas 288 moscas. Total foi gerado desse cruzamento. Então, o cruzamento entre indivíduos. Então, os dois são de híbridos. Foram gerados 288 moscas. Dessas, qual a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Então, se eles são de híbridos, eles manifestam as duas características dominantes. Quais são as duas características dominantes? Asa longa e cor preta. Tá? Bom, então vamos lá para o cálculo. Essa aqui necessita de cálculo. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei os dois caracteres, né? Então, aquilo que eu sublinhei eu coloquei aqui em negrito para você. Então, vamos lá. Asa longa é dominante. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. E asa vestigial, Vzinho, Vzinho. Porque eu estou usando o V por causa do vestigial. A gente usa a inicial da característica do recessivo. Cor preta. Czão, Czão. Czão, Czinho. E cinza, Czinho, Czinho. Estou usando o C por causa do cinza aqui. Ele diz que o cruzamento foi feito entre dois indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Como é que são esses indivíduos? Então, eles têm asa longa, que é dominante, e preto. Asa longa e preto. Então, se eles são de híbridos, é Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. E o outro? Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Cruzamento entre dois de híbridos. De acordo com a segunda lei de Mendel, qual é a proporção fenotípica esperada? Nove para três para três para um. Por que eu estou perguntando proporção fenotípica? Porque ele quer saber o fenótipo dos parentais. Nove o quê? Dominante e dominante. Nove dezesseis avos. Vão ter o mesmo fenótipo que os pais. Três. Asa longa e cinza. Dominante e recessivo. Três. Asa vestigial e preto. Recessivo e dominante. E um. Recessivo e recessivo. Asa vestigial e cinza. Como é que fica isso? Fica assim. Esse cruzamento vai gerar indivíduos com pelo menos um gene dominante para a asa. E pelo menos um gene dominante para a cor do corpo. Aqui pode ser Vzão, pode ser Vzinho. Aqui pode ser Czão, pode ser Czinho. Em que quantidade? Bom, esse cruzamento vai gerar indivíduo dominante para o primeiro. Pode ser Vzão, 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 Czinho. Mas vai ser recessivo para o segundo. Esse cruzamento vai gerar indivíduo recessivo no primeiro, dominante no segundo. E indivíduo recessivo e recessivo. Asa longa, corpo preto. Asa longa, corpo cinza. Asa vestigial, corpo preto. Asa vestigial, corpo cinza. Em que proporção? Nove para três, para três, para um. De acordo com a segunda lei de Mende que nós já estudamos. Certo? Quem é que tem asa longa e corpo preto? Esse aqui. Nove dezesseis avos. Quanto é nove dezesseis avos de duzentos e oitenta? Eu vou pegar duzentos e oitenta, vou dividir por dezesseis e vou multiplicar por nove. Isso vai dar quanto? Então, nove dezesseis avos é igual a de duzentos e oitenta e oito é igual a cento e sessenta e dois. Então, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Você poderia fazer separado. Primeiro, fazer o cruzamento para a asa. Daria dois terços nesse cruzamento. Dois terços. Três quartos de dominante. Vamos fazer aqui certo. Deixa eu apagar aqui. Se eu fizesse Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, para dar dominante, seria três quartos. Três quartos de corpo preto. Oh, meu Deus. De novo. Preto. E faria Czão, Czinho, Czão, Czinho, três quartos também. Três quartos de asas. Aqui asa longa, corpo preto. Como é E, o que eu faria? Multiplicaria. Três vezes três, nove. Quatro vezes quatro, dezesseis. Que daria o nove sobre dezesseis. Para achar quanto é nove dezesseis avos de duzentos e oitenta e oito. Oito divide por dezesseis e multiplica por nove. Sétima questão do Enem de 2013. Diz o seguinte. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. Para a extração de DNA nuclear. Para a comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares. Quem era que estava disponível? Pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Certo? Seram esses os parentes da vítima que estavam disponíveis por teste de DNA. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, não chegou a nenhuma conclusão usando o DNA nuclear, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial. Para de remir dúvidas, para tirar as dúvidas. Observe que nós fizemos uma questão como essa, fala de acidente que o corpo ficou carbonizado, só tinha osso, não sei o que. Aqui está dizendo que é de um rapaz, lá era uma moça. Que aqui é um rapaz. Já está dizendo que é um rapaz. E está dizendo quem são os que estão disponíveis aqui. Só que diz que o DNA nuclear não chegou a conclusão nenhuma. Então vai usar o DNA mitocondrial. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se a homologia, o que é isso? Se a semelhança entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Então vamos lá? Mitocondria não tem pai, mitocondria só tem mãe. Então pai não serve, pai não passa mitocondria para filho, pai não passa mitocondria para filha. A filha do rapaz não vai receber mitocondria dele, vai receber da mãe. A avó materna e a avô. A avô não passa mitocondria para ninguém. Certo? Então sobra qual alternativa para a gente? A avó materna. A avó materna passou as mitocondrias para a mãe do rapaz e a mãe do rapaz passou a mitocondria para ele. Ok? Então a avó materna. Mais uma vez, mitocondria não tem pai, mitocondria só tem mãe. Eu brinco na sala dizendo como? Todos nós somos 50% filhos do pai e 50% filhos da mãe. Em termos de DNA nuclear. Em termos de DNA mitocondrial, nós somos o que? 100% filhos da mãe. Tá certo? Ok. Oitava questão diz o seguinte. De 2014. Em um hospital havia cinco lotes de bolsa de sangue rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5, romano. Aqui. Cada lote continha apenas um tipo de sangue não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro. O anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo A? Esse modelo de questão já caiu na federal, já caiu na estadual, já caiu em quase todas as universidades que a gente pesquisa. Então fica esperto aí. Então ela diz que esse lote 1, que tem 22 volumes de sangue, não aglutinou com o anti-A. Então não tem A, mas aglutinou com o B. Então o que o anti-B achou no sangue desses caras aqui? Achou o aglutinogênio B. Então o sangue dele é B. O lote 2 tem 25 bolsas. Aglutinou no A e não aglutinou no B. Então aglutinou no A e não aglutinou no B. Então ele é sangue tipo A. Quantos litros de sangue eram do grupo tipo A? Pronto, já matou a questão. 25 aqui, mas vamos continuar. 30, no lote 3. 30 aglutinou no A e aglutinou no anti-A e no anti-B. Então ele é o quê? AB. No lote 4, 15 litros. Não aglutinou e não aglutinou. Não aglutinou, zero de aglutinação é o quê? Zero de aglutinação é O. Não aglutinou no A e aglutinou no B. Então não é A, ele é B. Ok? Então para o sangue tipo A, quantos litros de sangue era do tipo A? Então A, 25. Ok? Cadê? 25. Certo. Nona questão diz o seguinte. Antes das técnicas modernas de determinação de paternidade para exame de DNA. Está vendo como isso é recorrente? O sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Isso aqui é importante. Exame de sangue de AB0, RH, ABORH não serve para definir paternidade. Serve para excluir paternidade. O único exame que pode detectar quem é o pai é o exame de DNA. Mas foi usado já, inclusive com erros. Embora restrito a análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Mas com mais restrição. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade está sendo contestada. Análise do sangue revelou que ela, a mulher, era do sangue tipo AB. E o filho do sangue sanguíneo B. Certo? O genótipo do homem, pelo sistema ABO, que exclui a possibilidade de paternidade desse filho, é quem? Isão A, isão A, sangue tipo A. Esse aqui pode ser pai da criança? Poder pode. Estou dizendo que é. Isão A, isinho, sangue tipo A. Esse pode? Pode. Isão B, isão B. Esse pode. O filho tem sangue tipo B. Pode. O filho é B, a mãe é A. A mãe é AB e o filho é B. Ele quer excluir. Esse cara aqui pode? Esse cara aqui pode? O B. Esse aqui é B. Esse aqui é B. Esse aqui é O. Qual desses aqui, desses homens, junto com essa mulher que é AB, não pode ser pai desse menino com sangue tipo B? Tem um só que não pode aí. Quem é que não pode? Vamos lá esquematizar. Então, o A. Isão A, isão A. Por quê? Olha só. Ela é AB. Então, ela tem o isão A e isão B. Certo? Se esse homem aqui, isão A, isão A, nunca com essa mulher que ele vai produzir um filho com sangue tipo sanguíneo o quê? B. Para ser B, tem que ter um isão B. Vamos supor que ele herdou esse isão B da mãe. Certo? Mas esse homem aqui só tem isão A. Então, obrigatoriamente, com esse homem, o filho seria o quê? AB. Ok? Então, esse cara aqui está fora. Esse aqui poderia? Poderia por quê? Porque ele poderia receber o isão B da mãe e o izinho do pai. Seria B. Esse aqui poderia? Poderia. Porque ele ia receber o isão B da mãe e o isão B do pai. Esse aqui poderia? Poderia. Poderia receber o isão B da mãe, o isão B do pai ou o izinho. Esse aqui poderia herdar o isão B da mãe e o izinho do pai. Aqui, aqui não pode. Ok? Décima questão de 2017. A terapia celular tem sido amplamente divulgada. Então, olha, presta atenção. Terapia celular como revolucionária por permitir a regeneração de tecido a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica se refere o texto? Qual é o tipo dessas técnicas aqui que se pega uma célula e coloca no corpo de outra pessoa? Vacina, biópsia, hemodiálise, quimioterapia ou transfusão de sangue? Transfusão de sangue. Você pega as hemácias do indivíduo e coloca no outro. Ok? Tranquilo também. E nossa décima primeira questão. Texto para a próxima questão diz o seguinte. João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo o DNA. Clonagem da ovelha dole, terapia gênica, teste de paternidade, engenharia genética, etc. Então isso deixou o João intrigado. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da molécula de DNA e o seu funcionamento. E analisou os dados do quadro a seguir. Esse quadro aqui. Então aqui o DNA, A com T, T com G e tal. Aqui são as bases nucleotídeas e as bases nitrogenadas. Aqui no 2, A, T, C, G, que é esse aqui de cima. Essa cópia daqui de cima. E aqui obteve esse aqui. Esse aqui tem U. Aqui tem A. Aqui era para ser T, mas tem U. Então aqui é o quê? R, N, A. Aqui é o DNA completo. Aqui é a fitativa do DNA. Aqui é o RNA mensageiro. Aqui são os... Aqui é o RNA mensageiro. E aqui são os aminoácidos, a síntese de proteína e as bases nitrogenadas. Ok? Enem, 1998. Lá no século passado. Nem era um projeto de gente ainda quando estava fazendo esse Enem aqui. Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas era constituída de adenina. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas foram... Ora, ao lado de uma adenina tem sempre uma timina. Ao lado de uma adenina tem sempre uma timina. Ao lado de uma citosina tem sempre uma guanina. Quantos porcentos são de adenina? 40%. Ora, se tem 40% de adenina e ao lado de cada adenina tem uma timina, tem 40% de timina. 40% mais 40% dá 80%. Sobra quantos porcentos para a citosina e guanina? 20%. Que eu vou dividir igualmente, porque ao lado de uma citosina tem sempre uma guanina. Então tem 10% de citosina e 10% de guanina. Tá? Então timina 40%, citosina 20%, não. Timina 10%, não. Timina tem 40%. Timina 10%, não. Timina 40%, citosina 10%, guanina 10%. Tá certo isso aqui. Tá? Então lembra assim, ó. A mais T. Mentira. Tô mentindo pra você, vou apagar. A mais G sobre T mais C é igual a 1. Tá? Lembrando que adenina e guanina são bases púricas. Timina e citosina são bases pirimídicas. Tá certo? Então, em todo o DNA, 50% de bases púricas, A, G. Ó, A, 40, G, 10, 50%. Tá? T mais C, 50% de qualquer DNA de fita dupla. Tá? Dá 50% também. Ok? Então, se tem 40% de adenina, tem 40% de timina, soma 80%. Sobra 20, divide por 2. Vai ficar 10% pra citosina, 10% pra guanina. Questão número 12 do Enem, que foi cancelado em 2009 por roubo de prova. Mendel cruzou plantas puras de ervilhas com flores vermelhas e plantas puras de flores brancas. E observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Desses descendentes, F1. Tá? Que era híbrido. Então, vermelho é dominante. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a branca de recessiva. Tá aqui explicando. A explicação oferecida por ele para esses resultados eram a de que as plantas de flores vermelhas na geração inicial, geração P, possuía dois fatores dominantes, iguais para essa característica. Ou seja, ela era pura, Vzão, Vzão, homozigoto dominante. E as plantas com flores brancas possuíam dois alelos recessivos iguais, Vzinho, Vzinho. Tá? Branca. Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos F1, que são aquelas vermelhas lá, tinham um fator de cada progenitor e eram Vzão, Vzinho, híbridos. Combinação que assegura a cor vermelha a flores. Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são homozigotas, Vzão, Vzão, das que são heterozigotas. Então você tem uma espécie, um indivíduo que manifesta a característica dominante, de acordo com esse enunciado aí. Certo? Como é que você vai descobrir se ele é puro ou se ele é híbrido? Se ele é homozigoto ou aterozigoto? O que é que a gente faz? A gente faz o famoso cruzamento teste. O que é que significa o cruzamento teste? Eu cruzar esse indivíduo com característica dominante com um recessivo. Se na descendência der 50% com característica dominante, 50% com característica recessivo, o indivíduo é aterozigoto. Se eu cruzar o indivíduo com característica dominante com outro recessivo e der 100% com característica dominante, ele provavelmente é homozigoto. Então vamos lá. Onde que eu vou encontrar essa resposta? Aqui, cruzamento teste. Cruzamento teste, tá? Cruzamento teste é isso que eu acabei de falar para vocês. Como na geração F, o nasceram filhos verdes, isso indica que será um heterozigoto, pois quando é heterozigoto com recessivo, 50% dominante, 50% recessivo. Como toda geração é amarela, logo, o indivíduo será homozigoto puro. Não vão confundir, galera, cruzamento teste com retrocruzamento. Muita gente confunde. Cruzamento teste serve para a gente descobrir se o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto. O reto cruzamento é quando eu vou pegar um indivíduo recessivo. Ele é pai do filho, por isso que é reto cruzamento. Utilizado no teste de algum ancestral do indivíduo com genótipo dominante desconhecido. Então, por exemplo, eu vou pegar o F1 recessivo e vou cruzar com um dos pais que manifesta a característica dominante. Isso aqui não é chamado de cruzamento teste, é chamado de reto cruzamento. Então, a resposta B, cruzando-se com plantas recessivas de flores brancas. As plantas V, B produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto que as plantas V, B podem produzir descendentes de flores brancas. Chama cruzamento teste. Décima terceira questão diz o seguinte. Após a redescoberta do trabalho de Mendel, eu contei essa história para você. O trabalho de Mendel ficou escondido, digamos assim, desconhecido da humanidade por quase 50 anos. Só no começo do século passado é que ele foi redescoberto. Vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizados em um mesmo ambiente. Em que plantas de linhagem puras, com baixa estatura, 60 centímetros, foi cruzada com uma planta de linhagem pura de alta estatura, um metro. Na prole F1, todas as plantas apresentaram 80 centímetros de altura. Porém, na F2, quando cruzou essa F1 de 80 centímetros com outra igual a ela, os pesquisadores encontraram dados a seguir. Esses aqui. Encontraram tanto plantas com a altura da planta mais baixa, como a mais alta, como a da intermediária. Observe que aqui vai aumentando gradativamente. Os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir dessa observação da prole, que a altura dessa planta é uma característica Q. Então, quando fala de estatura, de velocidade, de massa muscular, cor da pele, é uma herança quantitativa. É uma herança definida por vários alelos. Então, aqui nós temos um exemplo de definida por mais de um gene. Então, a gente usa o termo herança quantitativa para pelo menos com quatro genes. Décima quarta questão, nossa penúltima questão, para a gente encerrar essa terceira semana de revisão. Para o Enem, nós temos o seguinte. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos, do maior para o menor. E permite identificar um indivíduo normal, 44A, 44XX, 44AXX, sexo feminino, 44AXY para o sexo masculino. Ou com alguma alteração cromossômica. O cariótipo, ele vê se tem cromossoma mais ou cromossoma menos. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo de aprendizado, verificou que ela apresentava a fórmula cariótipica 47AXY mais 18. O que significa isso? Está dizendo que tem um cromossoma a mais, porque o normal é ter 46. E é do sexo masculino, XY. E que o cromossoma a mais que ela tem é o 18. Então, essa criança tem um cromossoma a mais. Qual o cromossoma? O cromossoma 18 e ela é do sexo masculino. Está aqui, ó. Sexo masculino. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Estrutural, numérica, numérico, estrutural, numérico. É numérica. É número. Tem a mais. Então, ó. Ela tem uma euploidia, uma poliploidia, uma neuploidia. O que está acontecendo aqui? Ela tem uma carga de cromossoma a mais, em vez de ter 46, ela tem 69? Não. Então, não pode ser uma euploidia. E nem uma poliploidia. Vai ser, então, o quê? Vai ser uma aneuploidia. É quando o indivíduo tem cromossoma a mais ou cromossoma a menos. Lembra? Síndrome de Tanner, X zero. Síndrome de Klinefelter, X, X, Y. Síndrome de Dow tem três cromossomos, número 21. Eduard, Patô, tem três cromossomos, tal. Isso é uma aneuploidia. Se ele tivesse, se ele fosse triplóide, seria uma euploidia. Como é um cromossoma a mais ou a menos, é uma aneuploidia. Está claro isso? Beleza. E chegamos à nossa última questão. Vocês estão vendo que a questão do Enem de genética não tem muito cálculo. Teve uma questão de cálculo, praticamente. Eu selecionei aí de vários anos de Enem. Então, essa caiu em 2018. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído. O mapeamento do DNA da cevada foi quase concluído. E seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético. E que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano. Sendo boa parte desse código, constituída de sequências repetidas. Ok? O estudante escreveu isso aí. Nesse contexto, o conceito código genético está abordado de forma equivocada, errada. Cientificamente, esse conceito é definido como? O que é o código genético? Lembra lá que nós fizemos, em sala, né? O código genético. Adenina, timina, citosina, guanina. Aí, adenina, timina, citosina, guanina. Aí, adenina, timina, citosina, guanina. A, 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 A. Relativo a um determinado aminoácido. A, A, T. A, A, C. A, A, G. Quando eu pego essas trincas e relaciono com o respectivo aminoácido, eu tenho o código genético. Tá? O que ele fez aí foi o mapeamento do genoma da cevada. Então, o que é o código genético? O código genético são trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Quais são as características do código genético? Ele é degenerado. Por que o código genético é degenerado, galera? Porque o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Certo? Quantos códons tem no código genético? 64. Sendo que três deles são chamados de códos top. Não codifica nenhum tipo de aminoácido. Então, na realidade, no código genético, nós temos 61 códigos ativos. Desses 61, tem um que é o código de iniciação. Que é o código que codifica a metionina. O código genético, ele é universal. Por quê? Porque a maioria dos seres vivos, as trincas, correspondem aos mesmos aminoácidos. Então, você não pode confundir código genético com genoma. Que é a sequência do DNA de uma determinada espécie, determinado indivíduo. Por exemplo, o projeto Genoma Humano. Ele descobriu a sequência das bases nitrogenadas do nosso DNA. Então, não existe o código genético daquela espécie, o código genético daquela outra espécie. O que existe na espécie são o genoma. O código genético é universal e degenerado. Beleza, galera? Então, chegamos mais ao final de mais uma revisão, nesse caso de genética. E, como eu disse, salientei no começo da nossa aula, que não é um tema, assim, que se parece com as questões que caem nos vestibulares das universidades, que normalmente envolve cálculos de probabilidade e tal. A maioria aqui é relação a DNA mitocondrial, a questão de transfusão de sangue, alguma coisa nesse sentido. Mas vale muito a pena você revisar essas questões e outras mais que você tiver acesso. E qualquer dúvida, nos procure aí para sanar essas questões que vocês possam ter. Ok? Fiquem em casa, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.